Música O 29º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil acontece até sexta-feira no TCE em Goiânia e tem como organizadores o Tribunal de Contas do Estado de Goiás e TCMGO A abertura contou com a participação do vice-governador José Eliton dos presidentes da Atricom, Valdeci Pascoal, do TCE de Goiás, Kennedy Trindade do TCMGO, Joaquim de Castro, da Abracom, Tis Montebello da Audicom, Marcos Benquerer, do IRB, Sebastião Elvécio, entre outras autoridades Durante três dias, os congressistas estarão debatendo economia, gestão, controle social processo legislativo, panorama da educação no Brasil, entre outros temas O escritor Mia Couto, de Moçambique, foi um dos palestrantes O representante do Tribunal do País, Ivan Estágio, falou da troca de experiências com as cortes brasileiras É de facto melhorar aquilo que é a eficiência do Tribunal Administrativo de Moçambique na realização dos seus trabalhos de fiscalização, no desempenho profissional dos seus auditores e também estreitar esta relação que já iniciou há alguns anos continuar a estreitar esta relação com vista a interagir com os colegas dos tribunais de contas brasileiros No final do congresso vai ser tirada a carta de Goiânia O papel dos tribunais no Brasil foi destacado pelos participantes O papel dos tribunais de contas são sintetizados no fortalecimento do Estado Democrático de Direito E eventos como o que ocorre no dia de hoje são fundamentais para buscar o aperfeiçoamento O aperfeiçoamento de métodos de controle, mas o aperfeiçoamento também de boas práticas de gestão Hoje é um dia muito importante para os tribunais de contas Estamos aqui no Estado de Goiás, dois tribunais de referência, o TCE e o TCM que prestam bons serviços ao povo goiano E aqui estaremos reunidos por três dias para discutir os avanços que os tribunais de contas tiveram nos últimos anos e foram muitos, mas também as oportunidades de melhoria, de aprimoramento A Tricom, a associação que eu presido, que também organiza esse congresso dos tribunais de contas tem várias bandeiras de aprimoramento em relação aos tribunais de contas Iremos aqui discutir o nosso papel ao longo desses três dias Trazendo para Goiás e para esse debate todas as experiências de 34 tribunais de contas esparramados pelo país São experiências exitosas, às vezes frustrantes Então o debate é muito importante E a forma que nós temos de consolidar Esse é o momento de enfrentarmos os nossos problemas, os nossos desafios e ao mesmo tempo crescermos enquanto controle de contas E os tribunais agora estão voltando as suas ações mais na prevenção e na orientação para evitar com que o dano ao erário aconteça Então nessa nova vertente é que nós estamos procurando um congresso como esse discutir justamente mecanismos para que os tribunais sejam cada dia mais efetivos que a sociedade possa cada vez mais sentir a presença do tribunal e principalmente que o recurso público está sendo bem aplicado E aí E aí E aí E aí